Olá, Bispo Robson Rodovalho, é uma honra tê-lo com a gente aqui. E a primeira coisa que nós gostaríamos de saber é, na primeira Arena Conference, tinham em média quantas pessoas? Olha, primeiro, é uma alegria minha estar aqui com você e estar aqui nessa mega, maravilhosa conferência do Arena Jovem. Bom, o que eu me lembre, a primeira conferência tinha 200 pessoas, 200 e poucos jovens. Foi lá na Embaixada ainda e foi uma experiência muito forte. Que a Bispa Lúcia assumiu a partir dali. Acho que foi no ano 2001, 2002, 2003, por aí. Muito interessante. E daqui a 10 anos, quais são as suas expectativas? O que o senhor deseja que o Arena se torne? Daqui a 10 anos, eu acredito que nós vamos estar lá no ginásio, Nilson Nelson, provavelmente. E nós vamos estar cheios, sei lá, 40, 50 mil pessoas, 50 mil jovens, nova geração sendo pastores. Imagina, Davi Lucas, a galera, o Gabriel, toda a galera que está aí hoje, que são adolescentes, vão ser homens, vão ser plenos na sua força, no seu chamado, no seu ministério. Com certeza. E se o senhor pudesse voltar atrás, o senhor teria feito alguma coisa diferente, alguma coisa melhor? Se eu pudesse voltar atrás, acho que eu tomei as decisões corretas, tomei as decisões que eu tinha convicção em Deus que era para tomar. O resultado está aí hoje. Com certeza. Mas eu poderia ter feito algumas coisas melhores. A gente nunca acerta tudo e nem sabe de tudo, vai? Com certeza. A vida é uma escola, é uma aprendizagem. E hoje o senhor encontra-se satisfeito com a Arena Jovem? Sim, é bonito, é o maior evento do país de liderança de jovens, não só no DF, como no Brasil todo. São Paulo está com um ginásio lotado, Rio de Janeiro está com um ginásio pequeno lotado. Deus nos deu essa realidade linda com essa nova geração. Sem sombra de dúvidas. E uma pergunta que não quer calar. Qual a dica que o senhor daria para os jovens que hoje estão solteiros, querendo casar, viver um propósito em Deus com alguém especial? Procura fazer a vontade de Deus. Coloca a sua vida nas mãos de Deus e Ele te guiará. Ele vai mostrar o homem certo, a mulher certa, Ele vai fechar portas, abrir portas. Deus sempre tem um caminho. Deus sempre tem um caminho. Pegue seu ministério, comprometa com Deus, comprometa com a sua equipe, com o seu sonho. Faça a vontade de Deus e tudo vai sendo acrescentado enquanto você anda, enquanto você obedece a vontade de Deus. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Amém, prazer, beijo para vocês galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho